Eu tava quietinho, viu? Tata-tata-tiga no Mac Tira-tira-tira, tira-tira-tira Se eu te pedir você três, já deixou essa rabinha Então a turma tá bom, tá bom, subbalão Dança a mensagem, não me estraga pro casal de mafoca Pica de pato e toma p*** Pica de pato e toma p*** Pica de pato e toma p*** Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-t Fica de gato e toma Eu tava quietinho, viu? Fatiga no Mac Fica de gato e toma 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 .